Fala meus muchachos, beleza? Sou o Rádio e estamos aqui de volta para mais um vídeo e, bem, eu roguei um pouquinho da beta aí dos Vingadores, né, do Marvel Avengers, que é um jogo que está pra sair esse ano, ele vai sair especificamente dia 4 de setembro, tá bem perto, menos de um mês pro jogo sair, e eles liberaram a beta, tá a beta aberta aí, acho que é durante esse fim de semana, eu joguei no Playstation 4, não sei se nas outras plataformas tá aberto, enfim, se você tem o PS4, dá uma olhada, se você tem uma das plataformas, dá uma olhada também, dá pra você jogar e tirar suas próprias conclusões, mas, como estou falando aqui, não, não compre esse jogo na pré-venda, mano, é, eu, na verdade, eu já sou meio anti-pré-venda de muitos jogos, vocês sabem, né, e, bem, mas ainda assim, tem muita gente que compra, principalmente pelo tema, né, é um jogo dos Vingadores, é um bagulho mega hypado, tá ligado, a galera curte demais Vingadores, mas, acalma um pouquinho os ânimos, eu joguei o beta, eu vou falar o porquê que é bem perigoso você comprar esse jogo na pré-venda e porquê quando ele lançar ele pode ser bem zoado, espero quebrar a clara, é óbvio, mas, tudo indica que ele vai sair meio zoado, véi, então vamos falar um pouquinho sobre esse beta, as minhas impressões negativas, as minhas impressões positivas sobre esse jogo, então deixa seu like, se inscreve no canal e vambora Bem, desde quando anunciou esse jogo, eu não achei ele grande coisa, ele parecia ser, tipo, bem linearzão, bem repetitivo, não tinha nada muito bonito, era um jogo bem ok quando você via, assim, bem, daquela demonstração lá da E3, pra esse beta, muitas coisas melhoraram, tá, principalmente ali alguns personagens, os moldes que estavam meio feinhos, melhorou, teve coisa que realmente melhorou, Mas, nada muito gritante, ainda é o que você via nos trailers ali, mostrados na E3 sobre o jogo, tá, o jogo ele começa no E-Day, onde ele é o prólogo, basicamente, dos acontecimentos que vão acontecer com o resto do game, eu acredito que essa já é a missão inicial, geralmente quando os caras colocam um beta, né, você joga uma missão que não é a missão do começo do jogo, Essa aqui realmente parece ser a missão do começo do jogo, eu acho que deve começar da mesma forma que tá nesse beta, pelo menos parece muito, que ela é o que dá o chute pro que vai acontecer e draguengolar nos eventos aí do jogo, né, então você joga ali no início na cidade, bem linear, essa parte da cidade, e o jogo te dá um pouquinho de gostinho de vários personagens, você joga com Tosso, joga com Homem de Ferro, com Viva Negra, com Hulk, então você joga um pouquinho cada personagem ali, que mostra um pouquinho sobre eles, as habilidades, as diferenças, e aí depois dos acontecimentos, você basicamente joga com o Hulk e com a Miss Marvel, e tem uma missão, é uma demo, até uma beta bem grande, tá, e você tem mais uma missão que é basicamente andar e bater inimigos, andar e bater inimigos, e aí você chega meio que no hub, né, que é onde ali vai ser a sua central dos Avengers, e ali você seleciona as missões, o jogo ele é muito Anthem, tá, eu não falo por ser ruim, tá, eu falo o estilo realmente, é igualzinho Anthem, só que em Anthem você tinha a cidade, e você ia lá e selecionava a missão, aqui você tem ali a central dos Vingadores, desculpa se eu tô errando os nomes, eu não sou muito fã de Vingadores, tá, eu assisti os filmes, mas não é, tipo, não é algo que eu vanglorio e busco muito a fundo, então tem coisa que eu realmente não lembro o nome, tá, enfim, então nessa central você vai e escolhe no mapa Mundi as missões, e aí vai ter as missões liberadas que você vai fazer do jogo, é muito igual o Anthem, tá, o Anthem você fazia a mesma coisa, você escolhia a missão, e você tinha o mapa só que o Anthem era mais aberto, né, e Marvel é basicamente isso, então você fazendo as missões iniciais, você vai selecionar um ponto no mapa, vai ter missões principais, missões secundárias, e você vai entrar nessas missões, essas missões já são mapas um pouco mais amplos, porém, dá a impressão, pelo menos, né, de ser muito repetitivo, porque esse jogo, ele é luter, ele é bem luter, tá, então ele tem, é como, ele realmente parece um Anthem com uma resquinha de Vingadores, se você jogar com o Homem de Ferro, então, mano, o bagulho fica muito parecido, você vai ter um mapa um pouquinho amplo, e nesse mapa, ele tem pontos que você tem coisas secundárias, tipo, achar itenzinho secreto, baúzinho, aí, conforme você vai andando, tem inimigos que você vai encontrando no caminho, e tem o ponto principal que você tem que fazer, a missão principal do jogo, e, basicamente, essa é a estrutura das missões, é bem repetitiva, mesmo, e, pelo menos, pelo que eu vi, e esse é um grande problema desses jogos, né, que ele também lembra um pouco da Division, e esses jogos, dependendo do como ele é feito, ele se torna enjoativo, e Anthem foi isso, e ele parece estar assim, mas isso é algo que eu não posso afirmar pra vocês, porque a gente só vai descobrir quando o jogo sair, esse é um jogo, esses tipos de jogos são jogos que é muito pós-game, muito depois de você zerar as coisas que tem pra você fazer, coletar itens, né, pra melhorar o personagem, deixar o personagem bem forte, e o jogo tem toda essa estrutura, cara, de luter shooter, tá, você tem equipamentos, pedaços de equipamentos, com níveis, esses níveis vão aumentando o poder total do personagem, tem uma árvore de upgrades, que melhora as habilidades dos personagens, enfim, essa é, basicamente, a estrutura do jogo inteira, mas agora vamos falar do que eu achei, de fato, ruim, do que está estranho no jogo, a primeira coisa são os gráficos, tá, os gráficos estão muito meh, tá, tudo bem que, pra mim, eu não deixo de jogar um jogo por causa de gráficos, eu já falei isso, mas a gente tá falando de uma Square, é uma empresa com muita grana, tem muito estúdio envolvido, é muito feio, você tem, tipo, uns gráficos com tanto orçamento, com uma propriedade tão grande, que é a Marvel, é estranho você ter gráficos assim, é muita textura borradona, é delay de renderização, é, tem momentos ali que dá lags fenomenais, principalmente quando você vai fazer missões que você pode jogar com mais pessoas, né, ele é um jogo bem focado no online, então, você joga com mais pessoas, e quando tem muitas pessoas, seja aliados, mais os inimigos na Terra, todo mundo lutando, soltando poder, é um drop de FPS, medonho, larga demais o jogo, e, se você for ver, tipo, eu andando com o personagem, o jogo parece que tá muito borrado, ele é meio borrão, não tem muito detalhe, você, sei lá, parece que eu tô jogando um jogo indie, que os desenvolvedores estão explorando, ali, a sua primeira IP em 3D, eu senti isso com o gráfico, realmente, não parece o gráfico de uma empresa milionária como a Square, então, o gráfico realmente tá feio, tem esses problemas de textura, os menus do jogo são muito ruins, eu não gostei do menu, porque eu achei tudo muito uma cor só, o menu é meio cinza, as letras são meio cinza, a seleção das coisas é um quadradinho meio cinza, você se perde, você não sabe onde tá selecionado os negócios, o menu é medonho, muito feio o menu, também não, eu, particularmente, não curti o menu, e bugs, o jogo também tem bastante bug, seja esses bugs de, realmente, cair muito FPS, seja problemas de voz que eu ouvi, que, às vezes, o personagem fala em inglês uma frase, isso aí tudo bem, isso aí é algo que acho que dá pra arrumar tranquilo, mas eu vi problemas de o personagem travar a voz, ficar repetindo o mesmo trecho da voz, tipo, tipo, CD arranhado, bizarro, e também tem bugs, né, eu presenciei alguns bugs, tipo, eu não consegui acessar as missões no painel, eu achei que era porque tinha acabado a beta ali, a demo, e não, não era, quando eu reiniciei o jogo, eu consegui selecionar as missões, também tive outro problema, tipo, a Viúva Negra bugando ali no poste, e uma série de probleminhas de bugs, você pode argumentar que, ah, isso é um beta, né, cara, a gente tá falando de o beta lançou, tipo, agora, basicamente, né, semana passada, pra quem fez a pré-venda do jogo, e há menos de um mês pra sair o jogo, eu, você realmente acha que, tipo, esses problemas vão ser totalmente consertados em menos de um mês? Eu acho que é muito improvável, é sério, e a gente tá falando de um beta, o que que, pra que que é um beta? Pra que que eles lançam um beta aberto pro público? É pra vender o jogo na pré-venda, mano, por isso que você joga com um pouquinho de cadeirói no início, o jogo é uma apresentação pra você jogar e raipar, e querer comprar logo o jogo antes dele sair, então, o beta tinha que estar apresentável, geralmente, os caras colocam no beta de alguns jogos abertos, mostrando trechos que são legais, que parece que o jogo tá volumoso, que parece que tá muito bom, justamente pra raipar, mesmo que o resto do jogo não seja tão bom, eles tentam colocar um beta encorpado, em muitos casos, pra mostrar pra que que é o jogo, é um, é como se fosse uma, é como se fosse um anúncio do jogo ali, e você tá tendo esses problemas no beta, que era pra ser melhorado em relação ao resto do jogo, imagina no resto do jogo, então, é complicado, por isso que eu tô falando, não é um jogo pra comprar na pré-venda, tá, eu não tenho como falar que ele vai ser ruim no lançamento, mas ele tem muitos indícios de que vai ser ruim no lançamento, porque ele tá meio problemático, ele parece estar repetitivo, e ele parece estar bugado, vai ter problemas aí de desempenho, principalmente nos consoles mais base, e em contrapartida, o jogo não é totalmente ruim, tá, guys? O jogo, ele tem um ponto muito forte, que é o combate, eu achei muito bom o combate do jogo, eu curti, é um combate que flui bem, é um combate que talvez ele seja a chave pra não deixar o jogo mega repetitivo, porque você tem vários personagens, e cada personagem é único, cada personagem tem habilidade, forma de jogar única, tem Luffy do One Piece, cara, é muito bom, cada personagem tem um jeitinho de jogar, uma forma diferente, embora o mapeamento dos botões de alguns golpes especiais sejam ali no mesmo, eles tem mecânicas diferentes de se jogar, então, é muito divertido o combate, ele flui bem, ele funciona direitinho, pelo menos o combate é o ponto mais forte que eu encontrei no jogo, e o que é o que pode salvar o jogo, pode deixar o jogo mais divertido, mas vamos ver aí com o tempo, tá, como é que vai ser, mas a minha, essa espécie aqui de mini review sobre o beta é essa, não é um jogo pra se comprar em pré-venda, não é um jogo pra você chegar a hypar e dia 1 ir lá comprar, pagar preço cheio nele, e falar em preço cheio, ele tá com loja de microtransação, tá, mas essa loja de microtransação é cosmético, e é um jogo que é online, e ao que tudo indica ele vai ter servidores dedicados, então, tá, eu não acho tão injusto você vender cosméticos, porque você tem que manter servidores por anos ali rodando, né, é um jogo que você comprou, single player, os caras nem mexem direito depois, então, tá, não tem muito problema, tem também roupas aí que você consegue fazer umas certas, uns certos desafios dentro do jogo, de graça, não precisa pagar por fora, mas é óbvio que as roupas mais legais vão estar pagas, é uma loja que ela vai, tipo, resetando com o tempo, ela tem 24 horas, aparece um tipo de cosméticos ali pra você comprar, e depois de 24 horas reseta pra novos cosméticos, tá, e, bem, basicamente é isso do jogo, tudo que a gente já tem mostrado aí sobre ele, que eu joguei, eu pude observar, e, então, tome cuidado, não compra ali no primeiro dia, não vá afoito, por mais que você seja muito fã de Vingadores, toma cuidado, pode ter alguns problemas, em geral, é isso que eu queria falar, muito obrigado por ser de vocês, grande beijo, grande abraço, é nóis, até o próximo vídeo, beijo no popô, vídeo, beijos, e fui!